Quantos litros de leite uma vaca produz se alimentando com cana sem ureia? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo o nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação com no mínimo 10 pessoas. Fazendo isso, você estará contribuindo de forma significativa com o desenvolvimento da pecuária nacional, você estará contribuindo com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Professor, quantos litros de leite uma vaca produz comendo só cana? Só cana sem ureia? Eu tenho cana aqui, mas eu tenho medo de colocar ureia, porque falaram que a ureia intoxica o gado. Quantos litros de leite uma vaca produz só com cana sem ureia? Eu tenho essa dúvida. Me ajuda aí, eu vou te ajudar. Vamos lá. Então, a cana sem ureia vai proporcionar uma produção de quantos litros de leite por dia? Fala aí, quantos litros você acha que a cana pura sem ureia consegue suprir? Chuta aí. Ah, pessoal, eu acho que é 5 litros. Chuta aí. 3, 2, 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos litros de leite o consumo de cana sem ureia proporciona por dia? Ou a cana sem ureia proporciona a produção de quantos litros de leite por dia? Quem acha que é 5 litros de leite aí? Quem acha que é 2 litros? Quem acha que é 3? Quem acha que é 10? Quem acha que é 12? Vamos descobrir. Primeiro, quantos quilos de cana uma vaca come por dia? O consumo de cana é um pouco menor do que o consumo de forragem. O consumo pode chegar até 1,9, 1,8% do peso vivo. Já começa por aí. Vamos considerar um consumo convencional de 2% do peso vivo. Então, uma vaca de 500 quilos de peso vivo consome 2% do seu peso vivo em matéria seca. Como eu falei, esse consumo pode até ser menor, 1,7, 1,8, 1,9, vai depender do teor de fibra dessa cana. 500 quilos, uma vaca de 500 quilos, consumindo 2% do seu peso vivo em matéria seca de cana. É consumir 10 quilos de matéria seca por dia de cana. Cana sem ureia. A cana sem ureia, ela tem em torno de 2,5 a 3% de proteína bruta. É aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. A cana, ela é fonte de energia, ela é rica em sacarose, em açúcar. Só que ela tem pouca proteína, ela tem 3% de proteína só. Então, a cana, ela tem em torno de 30% de matéria seca. Uma vaca comendo 10 quilos de matéria seca de cana, vai comer em torno de 30 a 33 quilos de cana verde por dia, de cana picada no cujo. Esse é o consumo de cana, em torno de 30 a 33 quilos de cana verde que a vaca consegue comer por dia. Só que esses 3% de proteína bruta que a cana tem, o que é que é o problema? Vamos lá. Uma vaca come 10 quilos de matéria seca por dia com 3% de proteína bruta. 10 quilos vezes 3%. A vaca come 0,3 quilos de proteína bruta por dia. 10 quilos de matéria seca vezes 3%. 10 quilos vezes 3%. A vaca come 10 quilos vezes 3%. A vaca come só 0,3 quilos de proteína bruta por dia. 300 gramas de proteína bruta por dia. Só para manter essa, para se manter viva, para manter os órgãos vitais funcionando, a vaca precisa comer 364 gramas de proteína por dia. Se eu pegar 0,3 menos 0,364, 0,3 quilos menos 0,364 quilos, ou se eu pegar 300 gramas menos 364 gramas, vai dar um déficit aqui de menos 0,64 quilos. Ou menos 64 gramas. Ou seja, o teor de proteína da cana não dá para atender nem a mantença dela. Uma vaca comendo só cana sem ureia não consegue atender nem a mantença dela. Essa vaca vai emagrecer, não consegue nem produzir leite. Zero produção de leite. Para cada litro de leite que a vaca produz, ela precisa comer 78 gramas de proteína. Aqui está faltando 64 gramas para a mantença. Uma vaca comendo cana sem ureia não consegue produzir nenhum litro de leite. Não atende nem a exigência de mantença dela. Por quê? Porque o teor de proteína é baixo. Qualquer volumoso que tenha um teor de proteína abaixo de 7%, já vai limitar o crescimento das bactérias do rumen. Já vai prejudicar o animal. Por isso que você tem a cana mais ureia. Você coloca 1% de ureia. Eu tenho aulas aqui falando sobre cana mais ureia. Os cuidados do uso da cana mais ureia. Como misturar a cana com a ureia. Já para a energia, daria para produzir 7 litros de leite. Mas pela proteína, como é zero, a proteína é que vai limitar aqui. Então a energia não vai servir nada. Porque se não tiver proteína, pode ter energia sobrando. O que vai limitar a produção aqui é o baixo teor de proteína. Então, a cana sem ureia não consegue nem suprir a mantença de uma vaca leiteira. Quem dirá produzir leite? Então fica aí a dica. A importância de você misturar a cana com a ureia. Se você tem medo de misturar a cana com a ureia, não forneça a cana então. Porque não vai resolver nada. Você não vai estar ajudando em nada as suas vacas. A cana tem que ser com a ureia para aumentar o teor de proteína. Se esse conteúdo foi útil para você, se passou alguma informação, se aprendeu alguma coisa nova, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, compartilhar essa informação. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional. E eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios. Que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade é dom de Deus. É natural. E você nasceu para prosperar. Até a próxima aula. Deus abençoe sua vida.